Música Presidente da República, José Ramuzorta, segunda semana, promulga o orçamento retificativo de Rihon Rua Ruanulo Recintolo, o montante Bilhão Ida Recint, do Irlei Número Sanulo Recintito para Rihon Rua Ruanulo Recintolo, e a Jornal da República, esta semana, mudança será e órgão governo união, e a hálula o Rússio Decreto-Lei Número Ruanulo Recintolo, e a lorão Ruanulo Recintolo, o governo da Sienião, e a precisa ajustamento e alina orçamento geral da União, o objetivo é que optimiza a gestão do recurso público. Ato controle da conta pública, despesa e orçamento geral da União, batina Rihon Rua Ruanulo Recintolo, a nessa montante transferência do fundo petrolífero, nebe reflete compromisso governo união, atua segura sustentabilidade financeira nação união. Ato a menos impacto e inflação no custo morris, nebe acontece cidadão e arrailaran, governo halo ajustamento Ida, batassa imposto, consumo seletivo, no imposto aduaneiro, importação, nebe aplica e atina Rihon Rua Ruanulo Recintolo, nebe protege população necapacidade e soça-sação. Orçamento nebe aprova o ano dolar americano, tokon atos Rhetorio Recintolo, alocado ba assunto econômico, tokon Ruanulo Recintolo, ba assunto habitação no infraestrutura coletiva, no tokon senulo Recintolo, ba saúde, no tokon atos Ida Recintolo, ba educação, no tokon atos Rua Recintolo, ba proteção social. Qualteração ne autoriza transferência se fundo petrolífero nebe antes ne bilhão Ida, ponto Ruanulo Recintolo, tumba bilhão Ida, ponto Ruanulo Recintolo, Selina Lopes, Agostinho da Costa, Giamen. Tchau. Tchau.